E aí galera, tô aqui ó, na prainha e o tio sempre vendendo um gelinho aí ó Quem tiver na prainha pode comprar porque o negócio é de qualidade, tio E aí, inscreve no canal e deixa o like Como é o meu nome tio? Anderson Rodrigues Anderson Rodrigues aí ó, só chama ele que ele tem um gelinho da hora, beleza? Escreve no canal e deixa o like, tamo junto Galera, tamo aqui ó, do lado tá sem fofoca Aí ó, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like e ativando o sininho Porque é o clube do Pipa, o seu melhor canal de Pipa, tamo junto Aí os caras falam não, mano, tu tá carregando os meus filhos das costas lá, você é meu? Tu tá mandando geral, tudo pra mim lá Os caras da hora, hein Mentira, mentira, segundo cruz você pegou nóis, ô trouxa Aí ele foi Segundo cruz você pegou nóis que a gente voou Ninguém, vocês voaram tudo A zero, a zero Fica aqui, veio quente vocês do portão Fala, olha, tá merda Basta lá, bota lá Saiu até o pedal da minha rebelde Saiu até o pedal da minha rebelde Saiu até o pedal da minha rebelde Ah, olha, olha Agora tá naquem A galinha O cara parou aqui Já vai vendo aí, galera Escapou, tirou Cortou aqui também Tem fita aí, pai? Colocou dois aqui Agora já era Escreve no canal, deixa o like, deixa o sininho Capem, tamo junto Próximo cruzo pra sair a final De um lado tá a JM E de outro lado está a Liga Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho Vamos subir pra dar a JM aí Aqui Aqui são três, ó Esse Qual que é o outro? Já tá tacando aqui Vermelho aqui Escreve no canal, deixa o like, ativa o sininho Subiu Aconteceu Foi o gato É o poca Esse o cara é que faz, juntou o dinheiro Aba, bada Não, não, não Aba, aba A liga ganhou Parabéns liga Com essa dupla dinâmica aqui da liga Os molequinhos manda bem pra caramba Dá relo em gente grande Não tá nem aí não, vai pra cima mesmo Fala pros caras se inscrever no canal e deixar o like aí galera A liga, boa Escreve no canal e deixa o like galera Tamo junto aí Na direita Liga E na esquerda KPA Escreve no canal e deixa o like galera Tá piga, tá piga Caraca mano Monstro Também é o clube, pegou um papinho Cê tá pichando Tem que ver uma galera, é isso mesmo Escreve no canal e deixa o like Tá pichando Tá pichando Copia ganhou Galera, inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho O clube do Pipa é o seu melhor canal de Pipa Tamo junto Salve galerinha, agora tamo aqui com a equipe do Sem Fofoca Tamo aí junto, boa sorte a equipe Lado de lá é a liga Boa sorte pra todos aí Que vença o melhor Viva o Pipa Viva o Pipa, esse é o melhor canal de Pipa Tamo junto galera Aqui ó, os três Pipas deles aqui ó Aqui ó E é isso mesmo Todo mundo estudando o relo pra saber qual a melhor hora de atacar e defender Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho Tamo junto Aqui ó Aqui ó Curtou aqui ó Caraca que rapada mano, se inscreve no canal e deixa o like Malandro, que bonito véi, cê é louco Não tem condição uma coisa dessa galera, não tem condição mano Já tem um peixinho aqui embaixo aqui ó Que é da liga Os caras da Sem Fofoca tá aqui ó E aí galera, ganhando é fácil não cara Todo mundo atacando o relo Tá curto É isso aí mesmo galera Caramba É isso aí mesmo Escreve no canal e deixa o like Rasgou ó Aí ó Tá reclamando que foi pra bater no chão Tá certo aí o gajão aí falou que vai voltar o cruzo Pipa não bateu Então segue o cruzo Escreve no canal, deixa o like e ativa o sininho galera Porque é clube do Pipa o seu melhor canal de Pipa Vamos lá galera, é isso mesmo hein Tá valendo Isso mesmo galera Olha Isso é rabiola Vermelhinho foi Vermelhinho que eu até parou Sem fofoca tá de parabéns aí ó Parabéns aí galera Parabéns hein Estouro Escreve no canal, deixa o like e ativa o sininho Clube do Pipa é o seu melhor canal de Pipa Tamo junto Vai pegar o menino Vai pegar E aí Gazão Peruco Falei com nós E aí galera Estou aqui com o Gazão aqui Ele que arquitetou e fez tudo aqui no campeonato Queria agradecer você por estar levando a Pipa pra frente aí Por tudo que tem proporcionado aí A competição, a amizade mano E crescimento pra todos nós Não é não? Se inscreve no canal, deixa o like aí ó Gazão, ele é o cara Eu vi os tosa desse moleque aqui ó No Youtube lá Aí ó Escreve no canal, deixa o like aí Isso é nóis Ah, ele tá vendo o jogo Isso é nóis Obrigado por tudo viu parque É nóis, é nóis Tamo junto Segundo Kudu Terceiro Sem fofoca Quarta liga Certo? Rapaziada, obrigado a todos aí Valeu aí meu irmão, esposa Juliana Marriete Muito obrigado aí O Hermeson aí do caminhão Vou lá, não tá aí na Foz Mas primeiramente Agradecer a Deus aí, beleza? Amém Agradecer a Deus aí por um dia incrível Um campeonato sadio Rápido E é nóis Vital Monstrão Presão de mudança Clube do Pipa Clube do Pipa também Aqui presente Vamos lá pra premiação, beleza? Falando Valeu Gazão Transporte Rodrigues no Instagram aí Valeu Como é que é? Repete o nome Transporte Rodrigues Chama que é nóis Rapaziada Vamos lá Quarto lugar A Liga Uéu Pai monstro Com muita humildade Com muita humildade Não sei se todos vão aceitar Se vão aceitar Amém Quero colocar aí a medalha em cada um Que representou a Pipa aí por hoje Boa, boa Tá de parabéns aí Acho que é o carretilho aqui no disco Rapaziada vem me ajudar aqui Tem fococa Vem me ajudar aqui Vou colocar o focoqueiro Que isso Que intrigante Mas mano Mais uma dúvida Por que chinês se você não é chinês mano É chinês mesmo É chinês mesmo Oh Boa aí Boa aí Ô chefe Ô chefe Ô tira foto aqui Ô garção Você vai cagando que nós ganhamos a medalha Sério Juntam 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 Vem ver se consegue depois Vem aqui Vem pra cá Vem pra cá Pode vir Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Juntam mais Vem aqui no meio Vem pra cá Vem pra cá Mais uma Mais uma Bom Top Top. Boa, 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 boa. Começa a gente intriga, galera. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Cada um pegando seu kitzão. Já de quarto lugar. A gente tem terceiro, segundo e primeiro. Vamos lá. Gratis show. Gratis show. Vem, gratis show. Vamos aí, rapazão. Tchau, valeu. Tô valeu. Cadê? Caralho, tomou um tiro. Eu tô machucado, mas o problema é aqui mesmo. Olha o corujão aí, corujão na parada. Aí, diretamente do fundo do baú. Coruja, meu irmão, gente. Ai, caramba. Manda mensagem pro Jackson. Olha o corujão aí, ó. É boi, tem um monte de chão. Essa aí, as duas máquinas aí. O LGBT. As conversas. O LGBT. As conversas. Júz, eu não vou mandar seu fixe. Júz. Rapazão, tira a bota aí. Vai lá, Gazão. Poxa, você que é louco. Cola. Tá louco, Gazão. Cola, parça. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Não, mas vem aqui no meio. É, é. Vamos aqui pra cá, Gazão. Ô, Gazão, vai tampar os caras, mano. Vem pra passar a piada. Ah, desculpa. Não perdi as piadas. Faz parabéns aí, galera. Isso mesmo, hein. Boa. Boa, 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 boa. Pera aí, só um minuto. Só um minuto. Ô, rapaziada. Vem pra cá tirar a bota aqui. A 5 do YouTube. Tamo junto, galera. Escreve no canal e deixa o like aí, ó. O Teto é o cara, hein, velho. É o cara. Tamo junto aí, ó. Eu peguei um hoje. Aí, ó. Monstro. Vem aqui na frente, aqui, ó. As vulneradas que fizeram. Aí, ó. Aí. Mulheres, mulheres, mulheres. Não, não. Só pra ajudar, né, mano. Só pra ajudar, só. Parabéns aí, mulherada. Tamo junto aí, ó. Valeu. Boa, soltaram o meu. Boa, boa. Valeu, rapaziada. É nóis. E as pipas? Não vai levar, não? Ô, pode deixar a pipa aqui, ó. Vitão, Vitão. Pega as pipas na dividida aqui, ó. Pega e não leva tudo, ó. Você acha que eu vou pegar o dividido por você? As mãos pra cima. Tira a sota. Tabe a volta. Dança Kudu. Aê, gente. Sucesso! J.M. Kudu! Aê! Mas fica contra a lei, né? Moço. E aí? Aí, ó. Parabéns, aí, ó. Segundo lugar, J.M. Kudu, aí, galera. O cara aí é sensacional, hein, mano. E aí, ó. Recebendo a premiação, aí. Parabéns, a J.M., aí, ó. Segundo lugar. Os caras super humildes. É isso aí mesmo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, todo mundo querendo gravar. Todo mundo querendo gravar, ó. Se liga, se liga, se liga. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Olha lá, olha lá o chute. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ó, aí sim, hein. Aí sim, hein. Calma, calma, calma. Boa, galera. Você tá doido. Você tá doido. Escreve no canal e deixa o like. Boa, galera. Tamo junto, hein. Caraca. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Olha lá, olha lá. Vai vendo. Parabéns, aê. Bate palma aí, galera. Bate palma aí, é isso aí, mano. Os caras pegou o Kod foi embora. Agora pronto, ele vai falar inglês. Os caras, os caras, os caras aí, ó. Os brabo aí, ó. Primeiro lugar aí, galera. Não é brincadeira não, hein. Olha aí, ó. Ó, aí sim, hein, Gazão. Aí sim, hein. Mais uma. Mais uma. Aqui, ó. Última. Escreve no canal e deixa o like. Tamo junto. Premiação, 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 premiação. Boa, 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 boa. É só fazer a rapa agora, galera. Boa, boa. É isso mesmo. Os caras vão guardar, ó. Uma das coisas aí, pra nós, não faz falta, não é importante. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas, pelo menos, aí, recompensar a gasolina dos caras que veio lá de São José dos Campos. Não é vocês, ó. Ah, tá. Merece, merece, merece. Parabéns mesmo, hein. Parabéns, hein. Aí sim, hein. Parabéns, hein. Parabéns. Ele não vai repartir, não. Não vai repartir, não. Ele já falou. Parabéns aí, galera de São José aí, ó. Viva o FIFA, galera. Parabéns mesmo, hein. Boa, 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 boa. Os campeão aí, galera. Baixa aí quem tá em terceiro, mano. É isso mesmo. Baixa aí quem tá em terceiro. Vem, 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 chinês. Boa. Vai lá que tá baixando a pressão aqui, velho. Ô, Corujão, vem pra cá. É, ô, Corujão, vem pra cá, Corujão. Olha lá, ó. Olha, galera. Mano, o cara é sensacional. Fala aí, mano. É Nego Ed, mano. É lá de nós, ó. Me deu um fardinho aí. Deus te abençoe. Além, além de o cara soltar muito o Pipa, eu sou muito humilde, velho. Sempre levando o Pipa pra frente. Beleza, galera? Tamo junto aí, ó. Clube do Pipa, deixa o melhor canal de Pipa. Mano, é a liga. 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 Tá de parabéns aí, galera. Tamo junto. Tirar voto todo mundo junto. Isso aí, galera. Tirar os quatro que vieram aqui, bora. Bora tirar aí. A liga. Boa, galera. Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque é Clube do Pipa, deixa o melhor canal de Pipa. Tamo junto. Tchau.